Dia 1 de setembro, o Brookhaven vai ser deletado? Esses aí são apenas alguns dos inúmeros comentários que eu recebi de pessoas pedindo pra que eu trouxesse esse assunto. Mas antes de começarmos, eu sou a Jujubin e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você aí ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like. Todos os dias nós temos vários vídeos sobre notícias de Roblox, youtubers de Roblox, então o canal é bem completo. Se você gosta de Roblox, eu tenho certeza que você vai adorar o canal. Depois desse vídeo dá uma passadinha lá. Mas então é isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O Brookhaven é um dos jogos mais famosos do Roblox. Sendo assim, ele traz muito lucro para a plataforma. É realmente um jogo muito famoso e é por isso que as pessoas estão assustadas com as últimas notícias sobre o jogo. Sim, estão espalhando que o Brookhaven vai ser deletado no dia 1 de setembro. Não, nada a ver, irmão. As pessoas estão começando a ficar muito preocupadas, porque como eu já havia dito, é um jogo muito famoso. As pessoas jogam muito, então de repente começaram a espalhar isso e a galera tá desesperada achando que realmente o Brookhaven vai ser deletado. Mas eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Essa história começou no TikTok, galera. É, previsível. E nós já sabemos que as pessoas que jogam Brookhaven, em sua grande maioria, são as crianças. Então é lógico que elas iriam acreditar. Mesmo sendo fake. Nenhuma página oficial confirmou que realmente o Brookhaven será deletado no dia 1 de setembro. A Roblox não falou nada. O desenvolvedor não falou nada. Não tem nenhuma página oficial falando nada. E aí as pessoas simplesmente acreditam em um videozinho do TikTok. Por isso que eu falo que a gente tem que pesquisar quando a gente vê uma notícia. Pra gente não continuar compartilhando fake news, ok? Então, sinceramente, galera, vocês realmente acham que isso é real? Como eu já havia dito, o Brookhaven é muito famoso. Ele está no topo dos jogos mais jogados da plataforma. Então, por que ele ia simplesmente ser deletado assim em um dia aleatório? Nem a RTC em português falou sobre isso, porque isso simplesmente não existe. Criaram essa notícia fake. Eu acho que nós só deveríamos nos preocupar se isso fosse confirmado por uma página oficial. Seria um tiro no pé o Roblox tirar o Brookhaven da plataforma. Isso porque eles lucram milhões e milhões de dólares por ano só com o Brook. Então, pra vocês terem uma noção, o Brook é um jogo muito lucrativo para a plataforma. Chama muita gente, realmente. Então, não faz o menor sentido. É isso que eu tô falando pra vocês. Essas notícias falsas são bem recorrentes no TikTok. E vocês não devem levar a sério o que vocês veem de imediato. Vocês têm que pesquisar. Vocês têm que ver se realmente uma página oficial confirmou e tudo mais. Porque se vocês saírem acreditando em tudo que vocês veem na internet, vocês vão delirar. É cada fake news que vocês não têm nem noção. Nós devemos pesquisar pra nós não sermos enganados. Porque as pessoas, elas não ligam se o que elas estão passando é real, se é fake e tudo mais. Elas não têm muita responsabilidade com isso. Elas só vão compartilhando, compartilhando. E aquilo vai virando uma bola de neve, vai preocupando as pessoas. Então, assim, é uma crueldade, né? Aquelas pessoas que começam com a notícia sabendo que a notícia é falsa, Essas pessoas, elas são cruéis. Porque, sinceramente, cara, não tem necessidade de fazer isso. Dessa vez, as notícias falsas foram sobre o Brook, mas amanhã pode ser sobre outra coisa. No Roblox, fora do Roblox. Então, tomem cuidado com as notícias que vocês veem por aí e não espalhem se vocês não tiverem certeza do que vocês estão falando. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente compartilha. Pra gente não enganar outras pessoas também, pra gente não fazer parte disso. Eu sei que algumas pessoas, elas compartilham na inocência, não sabem que é fake news, Mas é por isso que nós devemos pesquisar, entendem? Pra gente ter certeza mesmo. Então, relaxem, porque isso não foi confirmado por uma página oficial, não foi confirmado oficialmente. Então, não tem porquê todo esse estresse. Sinceramente, galera, se realmente fosse confirmado por uma página oficial, aí sim eu entenderia. Mas, é fake news. E do TikTok ainda. Eu entendo a preocupação, porque realmente o Brook, ele é um jogo muito amado, né? Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem 710 mil usuários jogando Brook, né? Ele tem mais de 35 bilhões de visitas, então é lógico que as pessoas iriam ficar preocupadas. Por isso eu falo, essas notícias falsas são só pra atormentar as pessoas. O Roblox confirmou? Não? Então não se preocupe. É verdade. Bom, galera, dúvidas, nada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Compartilhem esse vídeo com o máximo de amigos que vocês conhecerem, que também jogam Roblox, pra eles não acreditarem nessas notícias fakes, beleza? Não se esqueçam de entrar na descrição, pois lá tem o link do meu Instagram, do meu Discord, do meu grupo no Roblox, do meu perfil no Roblox. Então, é muito importante vocês estarem lendo a descrição, beleza? Enquanto isso não for confirmado oficialmente, não acreditem. Obrigado.